O papai sempre contava, com muitas risadas, um fato interessante que aconteceu em Fortaleza. Há muito tempo atrás, não sei precisar quanto tempo, Fortaleza passou três ou quatro dias com chuvas ininterruptas. Não se via sequer o sol. Todo mundo já de saco cheio de tanta chuva. Nós gostamos muito de chuva, mas como tudo demais é veneno, já estavam as pessoas da época que não aguentavam mais de tanta chuva, de tanta falta de sol. E em certa manhã ou tarde, o pessoal que se reunia na Praça do Ferreira, a mundiça, como a gente diz aqui brincando, viu aquele sol bem fraquinho, encabulado e não deu outra. A negada começou, vaiou o sol. E por isso Fortaleza ficou sendo conhecida como a cidade que vaiou o sol. Boa tarde.